Agora eu vou tocar também um sorriso de concerto, um arranjo de concerto que eu fiz para o carinhoso de Pixinguinha e é uma livre improvisação e essa música é das mais séries, das mais ouvidas até hoje. É um dos retratos do Brasil, essa música do Pixinguinha e do Braguinha. Amém. 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 Amém.